Tivemos êxito aí na fiscalização de rotina. Foi abordado um veículo Volkswagen Gol, vindo de Vilhena, Rondônia. E após entrevista com o condutor, estava sozinho, mas demonstrou bastante nervosismo. Onde chamou a atenção da equipe em fazer uma fiscalização mais minuciosa. E pudemos observar que o encosto do banco traseiro estava com peso fora do normal. Tirado todos os bancos do veículo, uma fiscalização bem detalhada. E obtivemos o êxito em encontrar, nesse encosto do banco traseiro, a quantidade de aproximadamente 9,3 kg de pasta base de cocaína. E o condutor preso em flagrante será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Alto Garça. Agora, após vocês realizarem aí toda essa abordagem, ele informou para onde que essa droga estaria indo? É, ele nos informou que pegou em Vilhena, Rondônia, e estaria indo para Ituiutaba, Minas Gerais. Claro, sempre bom lembrar à população que o trabalho da Polícia Rodoviária é este, tirar de circulação esses tipos de produtos que destroem vidas, né, Wander Lui? Sem dúvida. Isso é uma alegria para a gente quando tira de circulação esses elementos, porque a gente sabe que esse produto, a quantidade aí, praticamente não é aquelas grandes apreensões, mas a gente tem percebido que eles diminuíram com a quantidade grande e estão mandando em quantidades menores. E a Polícia Rodoviária trabalhando não só aqui no estado de Mato Grosso, mas em todo o Brasil, e o nosso objetivo é justamente isso, tirar da circulação essas drogas, esses entorpecentes e esses elementos aí que estão fazendo mal à sociedade. E a gente observou que nessas drogas, aqueles entorpecentes que foram apreendidos, eles estão sujos aí com um pó de café, eles estariam armazenados onde? Ele, na realidade, é uma tática que o pessoal usa para tirar a atenção do cão farejador. Eles estavam embalados nos balões de plástico, conhecidos como as bexigas, e a bexiga já tem um cheiro forte ali de plástico, da borracha, colocaram bastante pote de café, embalaram e colocaram atrás do banco. É uma maneira de despistar os nossos cães farejadores para dificultar a localização. Mas, graças a Deus, no trabalho em equipe aqui, conseguimos obter êxito. Agora o condutor vai ficar à disposição da justiça? Sem dúvida. Vamos encaminhar o veículo, o condutor e a droga para a Polícia Judiciária Civil de Alto Graças para as devidas providências.